Star Crew Já te falaram várias vezes que eu não presto Já te falaram várias vezes que eu não sou o homem certo Até te disseram que eu sou um homem de várias mulheres Baby não acredita na boca da minha engaia És tu quem eu quero na minha fadiga É tudo mentira Que te contaram baby É tudo mentira Que te contaram baby É tudo mentira É tudo mentira Baby não acredita na boca da minha engaia És tu quem eu quero na minha fadiga És tu a minha mulher Com quem são todos os dias desmiar a minha És tu a minha mulher Com quem eu vou dançar e mais filhos vou te dar És tu a minha mulher Mulher, 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 mulher És tu a minha mulher É minha mulher Mulher Evito a não falar com outras Meu amor é só você minha garota Acredita baby Eu vou te levar no altar Acredita baby Contigo eu vou constituir família Não acredita neles Só nos querem ver no poço Dizendo que eu não sou bom moço Baby É tudo mentira É tudo mentira É tudo mentira Baby não acredita na boca da minha engaia És tu quem eu quero na minha fadiga És tu a minha mulher Com quem são todos os dias desmiar a minha És tu a minha mulher Com quem eu vou dançar e mais filhos vou te dar És tu a minha mulher Mulher, 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 mulher És tu a minha mulher Mulher, 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 Amém, Amém Amém